A Volkswagen vive um grande momento. Oi, que bom! Bem-vindo ao Manual Cognitivo. Novos modelos, alta performance, segurança máxima e tecnologia como nunca. E para acompanhar este grande momento, uma oferta que você nunca viu. Só neste mês, toda a linha Volkswagen com entrada e mais um ano sem pagar nenhuma parcela. Isso mesmo, você de Volkswagen zero com um ano sem pagar nenhuma parcela. Venha e faça um test drive. Fazer parte da nova Volkswagen vale. E aí